Oi meninas e meninos, e hoje eu vou gravar um vídeo, sim, um vídeo que vocês vão ter que, desculpa o cabelo aí e tudo, porque eu tô acabado, eu acabei de chegar da rua, e esse vídeo vocês vão ter que pegar a pipoca, pegar a Coca-Cola, a água mineral ou suco, suco que é mais saudável, e sentar porque vai ser longo, tá? Eu recebi, como eu falei em vários vídeos antigos, tinha muita coisa do AliExpress pra chegar, e eu recebi tudo, agora, tudo não, nem tudo, né, que eu vou pedindo todo mês, mas muita coisa, ao total foram mais de 45 pacotes que eu recebi, então vai ser muito longo, são pacotes do ano passado, são pacotes do 11 do 11 do ano passado, são pacotes de junho, pacotes de julho, então é muita coisa que tava perdida por aí, eu vou mostrar pra vocês, tá? Os links dele eu não tenho, da maioria eu não tenho, tá? O que eu tiver eu deixo aqui embaixo, nem, você só vem, tipo assim, porque eu aviso que não tem, mas ainda tem gente que vem perguntar, caso você queira algum link de outro vendedor, eu vou ver se eu tenho, assim, nos favoritos anotado alguma coisa assim, mas link do vendedor mesmo, eu só vou deixar o que eu comprei, tá? Então prepara que são 45 pacotes e vai demorar muito. Primeiro, não vou mostrar por ordem porque foram 45, né, chegaram esses bonequinhos aqui de Lego, nesse pacotinho aqui, foram seis bonequinhos, acho que foram seis de Lego dos Guardiões da Galáxia, junto com o Gru, mas é o Gru Grande? Não, aliás, esse aqui não, esse aqui é do, eu acho que é do, eu não sei qual que é, mas é o bonequinho de Lego, desculpe a unha porque eu peguei hoje, eu queria gravar logo hoje, daí se eu fosse gravar outro dia ia demorar. Esse aqui tem da Viúva Negra, tem do Avião Arqueiro, do, aqueles, do filme, acho que é Capitão América. Então tem alguns aqui, e daí foram quatro ou cinco, acho que foram quatro. Quatro bonequinhos de Lego, tá? Cada um custou, acho que R$2,30 por aí. Isso aqui fazia muito tempo, eu já tinha dado como perdido. Deixa eu ver se tem a data aqui. Ó, mês oito, é dia, mês oito, tá? Dia 16, no mês oito do ano passado, então agosto do ano passado, então faz muito tempo mesmo. Vou jogando lá pra, e tá tudo assim, porque eu já abri mais ou menos, tá? Outro que chegou foi esse aqui, é um batom da Anastasia Beverly Hills na cor Electro. Esse aqui foi enviado no dia 9 de janeiro de 2017, é uma caixinha assim. Eu não vou mostrar detalhadamente, nem passar nada, vai ter resenha de tudo, aí vocês falam aqui embaixo o que vocês querem resenhar primeiro, mas é esse aqui da Anastasia, nessa cor, ele veio amassado aqui, ó. Nem tinha visto, veio amassado. Mas é uma cor linda. Eu paguei nele R$3,50, já em reais, tá? E comprei no dia 9 de janeiro. Outro pacote são esses aqui, que eu também já tinha dado como perdido. Esse aqui eu comprei em setembro do ano passado, pra vocês verem, né? Em setembro, muito tempo mesmo. Que são esses aqui, viu, nesse pacotinho, né? Vieram assim, que são os batons da Colourpop, que são em lipstick. São uns batons mais... Aqui tem um negocinho. Vou tirar um só pra vocês verem, mas vai ter resenha de tudo aqui, tá? Vou tirar um só pra vocês verem como que é. Essa aqui é a cor Brinks. Brinks? Não, Brinks. Ele é mate, só que ele é em stick, tá? Bem bonita a embalagem. E eu gostei, porque é diferente, ó. Ele é assim. Aqui vem a cor dele. E vem o nome também. E ele é assim, ó. Ele sobe e desce. Já tinha dado como perdido isso aqui, porque eu pedi há muito tempo. E eu paguei, na época, acho que R$22,00 no kit com os cinco batons, tá? Hoje em dia, eu acho que no Ebay tem um link de um vendedor que ainda tá vendendo ele. Ele tá custando R$4,00 e pouco. Eu acho. Então, vieram esses cinco batons aqui da Colourpop. Outro pacotinho foi esse aqui, que custou R$6,00, que eu já anotei aqui. Que é um delineador da MAC, mas aqui é MRC, eu acho. Paguei R$6,00, eu comprei no 11 do 11. E ele é assim. Ó, ele é assim. E é um delineador. Eu nem abri, não sei como é que é, nem nada. Eu vou fazer resenha de tudo. Porque, gente, são 45 pacotes. Então, é pacote, né, pra eu abrir até amanhã. Vamos lá pra outro. Esse aqui foi 11 do 11. Isso aqui, que são os iluminadores da Kelly Jenner, tá? Eu pedi todos, mas só chegaram esses até o momento. E um deles veio quebrado. Mas são quatro cores de iluminadores. Vai ter resenha, tá? Ó, a caixinha é assim. Vou abrir pra vocês verem. Essa Salted Caramel Cotton Candy Cream. Aí tem um Fresh Vanilla Stamberry Stow Cake. Não sei como é que fala. Mas ele é assim, ó. Vou tirar um pra vocês verem. Ele é assim, de plástico. E vem um espelhão e ele é assim. Muito lindo. Eu já testei um. Um deles veio, infelizmente, quebrado. Mas sem problemas. Dá pra compactar de boa. Não sujou nem nada. Eu paguei nesses aqui R$7,00 em cada um deles. E eu comprei no dia... Deixa eu ver se tá com a data aqui. Eu comprei... Ele enviou no dia 29 de março, tá? Então não faz muito tempo, não, desse ano. E tem mais dois iluminadores desses aqui pra chegarem. São muito bonitos. Outro produto... Olha que vai demorar, gente. São os batons da Dose of Colors, que eu comprei há muito tempo. Deixa eu ver se tem data aqui pra eu falar pra vocês. Não tem a data da postagem. Mas tipo... Acho que foi em junho. Acho que foi em junho do ano passado. Julho do ano passado. Aqui tem... Um, dois, três, cinco, seis, três... Oito cores da Dose of Colors. Eu só tinha recebido dois. E a caixinha é assim, ó. Eu não vou abrir todos, mas são em tons maravilhosos. De nude. Os que eu recebi, os primeiros que eu recebi, são muito feios. Mas... Porque eu não gostei muito da qualidade. Até gravei resenha deles aqui. Mas esses aqui, as cores são bem bonitas. Aí vieram oito. Ó, tem mais aqui. Todos esses, tá? Da Dose of Colors. E tem mais um. Então foram essas cores aqui, ó. Todas tonzinhas de nude. Maravilhinda. Eu amei. Eu paguei, acho que, quatro reais e pouquinho dele. Não tenho mais link. Faz muito tempo. Outro pacote foi esse aqui, que foi postado no dia 26 de dezembro. Que é a paleta da Kelly Jenner, da eleição limitada. Deixa eu ver se é 23 de dezembro. Tô falando que é 26 de dezembro. É, a paleta da Kelly Jenner. Não, esse aqui é o... O kit de Holiday dela, que vem quatro batons. É, quatro batons líquidos mate. Que são esses aqui, ó. Eu paguei onze reais e pouquinho. Eu tenho um link dele no Ebay ainda, pra quem quiser. É, é só perguntar. Mas foram esses aqui. Paguei onze reais, tá? Vamos pro próximo. Tentar ser mais rápida possível. Essa aqui, que é uma paleta da Kelly Jenner também. Na verdade, aquele lá era batom. Esse aqui, não tem data, tá? Eu não sei, mas foi esse ano. Foi, acho que, no mês dois. E a paleta é assim. Se chama The Royal Peach Palette. E ela é assim. Tem o nome aqui atrás, Kelly Jenner. Na verdade, Kelly, só, né? Gata. Só Kelly. E aqui vem ela. Aqui atrás é o nome da paleta. Tudo certinho. As cores. E essas... Opa! E ela vem assim, ó. Com um pincelzinho. Até digno. Olha o pincelzinho lindo, lindo, lindo. Com dourado. Muito lindo. E ela veio assim. Eu paguei nessa paleta, acho que quinze reais. Vou ver se... Eu não tenho mais o link dela, mas... Se vocês quiserem... Quem quiser me pedir, eu dou o link de outro vendedor do Ebay. Eu comprei no Ebay, tá? Nem falei onde eu comprei, gente. Nem falei onde eu comprei. Mas eu vou deixar o link. Pra quem quiser perguntar, quem quiser alguma indicação de um vendedor, eu deixo o link pra vocês, tá? Outro pacote. Gente, vai demorar demais esse vídeo. Pode... Pode... Pode me matar, porque vai demorar. Esse aqui eu comprei no Aliexpress. Foi oito reais. Comprei no onze do onze. E foi essa paleta Basic. Naked Basics. E eu paguei oito reais, tá? Ela veio inteira. Ela é assim. Ó. Veio inteira. Ela é meio... Meio aveludada, não sei. Mas ela é assim, ó. Vem essas cores e o espelhão. E eu amei. Muito linda. Vai ter resenha de tudo isso aqui, tá? No canal. Próximo pacote é um batom do Jeffree Star. Esse aqui foi 3,20. E foi enviado no dia 17 do ano passado. No dia 17 de dezembro. Que é um cinza, tá? Esse aqui é muito lindo também. Eu já tenho vários batons do Jeffree e eu amo. Alguns itens desses aqui vão pra venda, tá? E ele é esse aqui, que é um cinza. E eu amei. Amei muito lindo, muito maravilhoso. Eu amo os batons do Jeffree. A embalagem é muito linda. Custou 3,20. Eu não tenho mais um link desse, mas tem o link do eBay, pra quem quiser me perguntar. Esse aqui eu comprei no AliExpress. Do AliExpress também foram esses 3 batons da... Kate Von D. Que é na cor Berlim Vampira e Exorcisme. Paguei 4,40 e foi enviado no dia 8 de agosto do ano passado. Pra vocês verem. Vou abrir só um dele pra vocês verem como que é. Não tenho mais um link, porque tá muito difícil achar as coisas no AliExpress agora. E foram esses aqui, ó. Eles são assim e... Se vocês quiserem, vai ter foto, resenha, tudo lá. Tem... Vai ter foto no Instagram, tá? Mais detalhado. Outro pacote... Esse aqui... Vamos ver a data dele? Esse aqui foi postado no dia... 16 de fevereiro. Eu estava até viajando nessa época. E é outra paleta daquela, tá? Aquela Royal e tal. É outra igualzinha. E dois desses kits aqui da Kelly Jenner. Que eu vou ter que dar um jeito de tirar esse negocinho. Que é esse aqui. Edição limitada de final de ano também. Esse eu acho que ainda tem link. Eu vou procurar. Mas esse aqui... Tá fechado. Vamos abrir aqui pra ver como é que... Que eu tiro, né? Ele vem assim, ó. A caixinha é linda. Eu paguei 5 reais nesse aqui. 5 a 6 reais, tá? E é lindo, lindo, lindo. Olha que caixinha linda. É uma edição limitada daquele dia que teve no final do ano. Paguei 5 a 6 reais. E na paleta eu paguei 13 reais. Já falei quanto foi enviado, né? Os dois são de cores diferentes, tá? Um é na cor... Deixa eu ver se tem a cor aqui. Não tem a cor. Mas um é um vermelho mais claro ou tem um vermelho mais escuro? Então... Não tem a cor aqui, tá? Mas um é um mais claro e o outro é um mais escuro. Lindo, lindo. Olha a embalagem luxo, gente. Paguei 5 a 6 reais. Olha a embalagem luxo. Olha só... Obrigado.